Alô! Moça! Oi! Vem aqui, por favor! O que você tá chamando, Tia? Você tá me escutando? Vem aqui! Deixa aí que eu vou gravar a fórmula! Pronto, deixa aí! Pega lá! Aquele, mulher! Aonde que é? Sei lá! Tá bom! Pra cá, moça, por favor! Não vai embora! Não vai embora! Sabe rezar? Marília! Espera um estudo! Olha o que você viu, né? Olha aqui! Mãe, meu Deus! Rece pra mim, por favor! Te juro, Marília! Rece pra mim, por favor! Juro pra vocês! Tem uma mulher me chamou e pediu pra rezar por ela! Não, não! Eu pensei que ela tava com vocês! Eu juro pra vocês! Juro por Deus! Ela tá chorando! Rece pra mim! Rece pra mim! Ela tá falando! Juro pra vocês! Rece pra mim que eu vou embora! Vem te buscar! Não! Você não vai me buscar não! Minha filha! Ela quer me buscar! Meu Deus! Eu não sei se vocês conhecem o xalão! Vocês conhecem o xalão? Eu sou do xalão! Deixa eu pegar na sua mão! Tá repreendido no xalão! Vai pegar na mão de outra! Aqui, moça! Por favor! Para com isso! Eu sou do xalão! Eu sou do xalão! Eu sou do xalão! Eu sou do xalão! Acredito que essa gente está por favor! Aqui, moça! Aqui, moça! Eu sou do xalão!